Deixa que eu falo, tudo bem galera? De volta aqui no canal, a gente precisa atualizar tudo o que aconteceu, ou pelo menos parte do que aconteceu nesta terça-feira agitada de Grêmio, que começou com a entrevista do Jeromel, confirmando que vai se aposentar no final do contrato, mas eu separei algumas coisas aqui, a gente tem que falar dos convocados, porque o Vilaçante convocado para a seleção paraguaia, o Soteudo convocado para a seleção venezuelana, mas pode ter o jogo atrasado do Grêmio nessa data FIFA, e aí eles ficariam fora. Ainda sobre o Soteudo, começa a ganhar corpo uma lista de jogadores que o Grêmio já teria encaminhado para o Santos, como os possíveis jogadores envolvidos numa negociação para que o Grêmio tenha que pagar menos pelo Soteudo, só que parece que o Santos agora pediu o Gustavo Martins, eles estão viajando, eu separei aqui também, o Mike estava hospitalizado, ficou cinco dias no hospital, e ninguém sabia de nada, porque a gente não consegue descobrir nada do Grêmio. Quero falar também sobre a volta, se é que ela vai acontecer do Eli e do Gemerson, o que está acontecendo com esses jogadores? Ah, e a informação que o Diogo Rossi antecipou umas duas semanas passadas, no Futebol Alegria do Grêmio, se confirmou, o STJD está arquivando o processo da suposta injúria racial contra o Carlinhos do Flamengo, reclamado pelo Flamengo, pelo jornal Lança. Vamos falar de tudo isso, vamos atualizar tudo isso, mas eu chego depois da vinheta, já aproveita, se inscreve no canal, dá o teu like e aperta o sininho que eu já chego para atualizar as informações do Grêmio. Nesse vídeo deixa eu te falar da KTO, porque a KTO é aquele site que tu consegue brincar, é o palpite para se divertir, para tirar onda com teus amigos ali, joga com responsabilidade, vai em kto.com, faz o teu registro, usa o cupom BAGÉ, usando o cupom BAGÉ para o teu registro, já ganha de cara 20% de freebet, a bonificação no teu primeiro depósito. Agora detalhe, o site é para maiores de 18 anos e joga com responsabilidade, é para brincar, para te divertir ali. Bom, vamos atualizar aqui algumas coisas, tá? Eu quero começar pelo STJD. Sim, o STJD arquivou o processo que era para tentar descobrir se era verdade a suposta injúria racial sofrida pelo Carlinhos, alegada pelo Flamengo, depois de uma reportagem do Lance, hoje pela manhã no Futebol Alegre do Grêmio, eu até fiz a leitura ali dos quatro laudos, dois laudos periciais que foram encomendados pelo Grêmio, outros dois laudos periciais encomendados pelo jornal Lance, e nenhum deles diz que houve aquilo que só o Lance ouviu, que ao invés de estar brabinho, teria gritado um torcedor, entre aspas, macaquinho. O Grêmio precisa ir a fundo nessa história, não dá para simplesmente aceitar esse migué. É, é muito séria a acusação que foi feita contra o Grêmio e a instituição, contra o Grêmio e sua torcida, contra o Grêmio e o povo do Rio Grande do Sul. O presidente Alberto Guerra não pode silenciar nessa situação. Bom, vocês sabiam que o Mike teve cinco dias no hospital, afetado por uma virose, está tudo bem com ele, mas imagina, cinco dias no hospital. Isso foi uma informação que foi levantada e confirmada hoje à tarde pelos amigos lá da Rádio Imortal. E fica estranho, né, porque a gente tenta a todo momento atualizar departamento médico, problema de saúde que possa ter algum tipo de jogador, mas é um mistério total, aquela tal da Coreia do Norte que foi colocada pelo protocolo criado da cabeça do presidente Alberto Guerra lá, que nada pode sair do Grêmio. Mas esse é um tipo de informação que o sócio do Grêmio precisa ter acesso, que o torcedor do Grêmio tem direito de ter acesso. Cinco dias o Mike ficou num hospital e nós ali conjecturando, que poderia daqui a pouco até aparecer o Mike para jogar. Por isso que ele não aparecia nos treinos, porque ele estava hospitalizado. Bom, sobre treinos ainda, tá? O Rodrigo ali e o Jamerson. Hoje, terça-feira, eles de novo não treinaram normalmente com os jogadores. É óbvio que eles estão fora do jogo de sexta, porque eles teriam que retornar aos treinos ainda leves nesta quarta-feira para treinar mais forte na quinta, para jogar na sexta impossível. Eles continuam fora de combate nesse momento. Eles têm um quadro de edema muscular, em que o jogador já está naquela parte da recuperação, mas ainda consta como um resquício de lesão. O certo é que, neste momento, os dois jogadores continuam fora. A boa notícia para o Renato é que ele tem de volta o Fábio, que pode servir para a lateral direita e até para a lateral esquerda. Eu costumo dizer que, no elenco do Grêmio atual, para mim, o melhor lateral esquerda é o Fábio, que veio para o Grêmio jogar justamente pelo lado direito e não pelo lado esquerdo. Ah, e o Pavon, que dá uma alternativa importante para o Renato, eu até acredito que eles ficarão à disposição, mas não acredito, por exemplo, que eles possam jogar na sexta-feira, às nove e meia da noite, contra o Fortaleza, que terá uma capacidade de 32.500 ingressos disponíveis de capacidade para o torcedor do Grêmio. Porque foi liberado agora mais o setor das cadeiras Gold, que fica ali num segundo anel, no anel intermediário da arena. Não o mais baixo, que é o setor gramado, o anel um pouco mais acima, que é o setor das cadeiras Gold, também está liberado. Bom, entre tantas coisas que eu falei aqui, eu citei no começo do boletim, o Santos sabe que não vai usar o Soteudo, o Santos já sabe que não vai conseguir 5 milhões de dólares pelo Soteudo. Então, o que a gente está acompanhando dos últimos dias, são informações de que o Grêmio ofereceu uma lista de cinco ou seis jogadores, que tinham jogadores, inclusive como o Nathan Pescador, tem jogador como o Nathan Fernandes, tem jogador até como o Gabriel Grand, que vai voltar de empréstimo lá do Cruzeiro, o Grêmio teria disponibilizado cinco ou seis jogadores para que o Santos pudesse escolher pelo menos dois, para entrarem na negociação para o Grêmio pagar um valor menor pelo Soteudo. A informação que se tem agora, e foi do Caliel Dornelis, é que o Santos escolheu o Gustavo Martins. Vocês estão viajando, né? Não vamos esquecer que o Braga de Portugal teria oferecido, que a gente não viu o papel, mas teria oferecido uma proposta de cinco milhões de dólares pelo Gustavo Martins na janela passada, ou no começo do ano, melhor dizendo, não nessa janela de julho agora, mas no começo do ano. Então, poxa, só um pouquinho, mas nem um taco daria para fazer essa negociação. Imagina dando o Gustavo Martins e ainda mais algum jogador, e mais algum dinheiro pelo Soteudo. Não, o Santos realmente não está querendo negociar, ou está tentando espernear de alguma maneira para poder subir o valor de mercado do Soteudo. Ainda sobre o Soteudo, ele e o Vila Sante foram convocados para as suas respectivas seleções, para a data FIFA, das eliminatórias, só que, em princípio, eles não desfalcam o Grêmio, porque não é para ter jogos nesta data FIFA, mas existe uma possibilidade, mesmo que remota, de que a CBF possa marcar, ou remarcar, melhor dizendo, aquele jogo que falta do Grêmio atrasado na tabela, que é contra o Atlético Mineiro, um jogo que tem que ser disputado lá na Arena MRV, em Belo Horizonte. Caso a CBF marque esse jogo, aí, com certeza, os dois seriam desfalques para o Grêmio, mas eu, sinceramente, não acredito que isso possa acontecer nesse momento. Dá o teu like, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber as notificações, deixa o teu comentário aí, porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.